Essa parceria do Ministério Público de Contas e dos auditores é intrínseca a nossa atividade. A gente quer trabalhar melhor, quer fazer o controle externo, funcionar melhor. A gente tem que estar sempre dialogando, sempre conversando, sempre conhecendo o ponto de vista um do outro para entender como que pensa, qual é a dinâmica e como obter os melhores resultados. A gente faz questão de participar, de prestigiar, de ajudar o Conacon e a NTC nos seus pleitos. São aliados fundamentais da Ampicon, da nossa associação, para a reforma dos tribunais de contas. A gente espera que essa parceria possa durar para sempre.